Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, nessa semana com movimentos que inclusive atraíram a atenção de uma galera aí no canal. A gente começa com o aumento de posição em Móblei, 22% de aumento. Nos 1,89, como colocado aí do lado, vale lembrar que isso aqui vem da última movimento, uma dobrada de posição nos 2,22, então o ativo ali teve uma evolução no tamanho considerável e agora com mais um aumento de 22%. E aí o movimento que chamou grande atenção ali foi justamente a dobrada de posição em Grupo Caso Bahia. Já vinha comentando há algum tempo que tinha interesse em aumentar a posição, não tinha pressa e a gente viu uma derretida mais forte aí nessa semana, que eu vejo, como volto a reforçar, descasado da realidade, certa operação passa por uma reestruturação ali que tem ido na direção certa. A gente tem aí, não só dos dados que estão analisados no canal, mas das confirmações, pareceres aí que têm sido dados entrevista após entrevista pelo CEO da companhia. E isso daí tem justamente indicado um direcionamento bem positivo. A gente tem ainda trabalho a ser feito, com certeza, mas grande parte do trabalho ali que afeta as contas de forma mais agressiva foi feita diretamente no primeiro, no trimestre passado, terceiro trimestre. E a gente deve ter justamente a evolução contínua e com a precificação que a gente tem hoje, eu não vejo qualquer tipo de sentido dessa precificação com o que a gente deve ter com a operação quando a gente pensa ali final de 2024 para começo de 2025, certo? Então a gente vai paulatinamente aí com o espaço ainda, se tiver mais derretimento do preço, com o espaço para aumento ainda maior da posição. O que eu vejo como mais descontado nesse momento, com base no fechamento de sexta-feira, dia 19 de janeiro, lembrando as análises aqui embaixo na descrição desse vídeo, então o que eu falo aqui é um pouquinho, só para dar uma ideia, mas as análises são bem mais interessantes para compreender como está a operação. A gente começa com o InfraCommerce, entrou recentemente no portfólio, o ativo vem com resolução das duas principais questões ali, vem uma melhoria consideravelmente agressiva na qualidade operacional e o follow-on resolvendo ali a questão da alavancagem na estrutura de capital, está reduzindo ali muito consideravelmente o endividamento da companhia, o que coloca aí numa trajetória bem positiva e o preço ainda se mantém em níveis bem descontados. A Ambipa, mantendo o planejamento e direcionamento de crescimento por alavancagem, a gente vê a capacidade deles de controle da alavancagem com o crescimento mais agressivo, a operação vem mantendo níveis operacionais bem positivos, especialmente indicados ali pela margem ebítida. A Minerva, com a compra das 16 plantas da Marfrig e um centro de distribuição, se coloca no direcionamento de mais uma porrada de crescimento agressivo, como a gente viu quando da compra lá atrás, 2017, 2018, alguma coisa assim, da compra da parte da América do Sul, da JBS. Vejo como alinhada e vejo como refletindo muito positivamente na operação, está a pressão mais de curto prazo natural com o investimento desse tamanho. A MRV, com um retorno paulatino à qualidade operacional, gerando agora fluxo de caixa nesse trimestre. A gente via justamente a tentativa de redução da queima de caixa, o que se mostra aí tendo efeito, isso a gente viu pela prévia operacional do quarto trimestre, e a melhoria da qualidade operacional, especialmente representada na margem bruta das novas safras, que vem ampliando consideravelmente, consistentemente. Grupo Casos Bahia, como comentado no começo, vejo o preço como descasado da operação. Quando a gente olha um pouco à frente, não adianta querer pegar como base esse momento agora de reestruturação, tem muita sujeira ali dentro da DRE, da demonstração de resultado do exercício, isso que não é algo que deve se repetir continuamente daqui pra frente, certo? Então eu vejo ali uma operação se reorganizando para atingir o nível operacional e qualidade de estrutura de capital bem mais positivo, que vai mostrar ali o descasamento do preço com a operação que a gente está comprando agora, que deve se tornar ali para o final de 2024. Guararapes, a qualidade da varejo de moda muito próxima dos índices de 2019, a parte que pega mais ali é a parte da financeira, a mídia, hoje banco digital. Ainda assim, nada que justifique a precificação abaixo do pior período da pandemia, onde tínhamos todas as lojas fechadas e nenhuma expectativa de vacina, nada disso. E Dux, entrega um resultado operacional e tem uma estrutura de capital muito positiva. A operação vem muito bem mesmo com o momento da pandemia, o que faz zero de sentido com a precificação que teve um derretimento, acompanhando outros ativos que sim tiveram mais dificuldade durante o período da pandemia. XP, deve se aproveitar bastante do retorno, a normalidade de retorno, redução, na verdade, do risco percebido. A gente deve ver isso cada vez mais com a inflexão no macro, indicativos de que a gente não vai ter nem recessão aqui, nem recessão nos Estados Unidos, possivelmente nem na zona do euro, e se tiver algo muito controlado. Além disso, o crescimento para as zonas mais clássicas de instituição financeira, como cartões, previdência, é algo que ajuda a diversificar a fonte aqui de receita para a operação. A Pets entrega um resultado consistente há bastante tempo e o preço vem caindo continuamente, chegou no nível ali que começou a virar um desconto agressivo e a gente vê a continuidade disso. O resultado basicamente roda com um reloginho, com muitas lojas ainda para a maturação, o que nos mostra um horizonte bem positivo. Açaí, mais agressivamente com investimento ali, através de alavancagem recentemente, com algumas oportunidades, especialmente a de compra daquela parte dos hipermercados extra, do pão de açúcar, para justamente converter aquilo ali em açaí. Feito, estamos quase no final daquilo ali, a operação deve se aproveitar agressivamente da capacidade de geração de fluxo de caixa, ainda durante esse período entregando lucratividade mesmo com o peso da alavancagem, o que deve ajudar bastante a hora que a gente não tiver mais esses gastos fortes com investimento e tiver justamente só a operação rodando em níveis ainda melhores. A Azul, ativo que está entregando resultados operacionais casados com o pré-pandemia, e o preço 70%, 60%, 80% abaixo, depende, ele oscila, daquele mesmo momento. Então, não vejo qualquer sentido, mesmo com a alavancagem um pouco mais alta, se não me engano, 4,2 vezes dívida alíquota sobre EBITDA, nada que seja inviável de lidar para a operação, especialmente com queda de juros contínua e a cronograma da dívida ali, jogando o pagamento de endividamento efetivo lá para frente, se não me engano, em 2028. A primeira amortização mais forte. Tudo possibilita, inclusive, rolagem de dívida e por aí vai. A Cogna, operação que passou por uma reestruturação ali durante o período da pandemia, que pegou mais pesada que a operação, hoje roda muito bem, com redução contínua da alavancagem, mais recentemente reduzindo mais fortemente ainda. Ganho de qualidade operacional consistentemente. Vejo zero de sentido para a precificação continuar em níveis do apavoro pandêmico. A Antiga Multilaser tem um período de qualidade operacional um pouco mais pressionado, especialmente pela parte de smartphones ali, que ainda tem uns 200 milhões de reais em estoque, que vão acabar afetando negativamente margem bruta. De qualquer forma, conseguiu atingir no terceiro trimestre, na verdade, no momento da teleconferência, dívida líquida transformada em caixa líquido, o que para a gente é positivo, justamente eliminando a necessidade de lidar com o Covenant e por aí vai. Vejo a operação com grande capacidade de recuperação, sem grandes problemas, o que justamente auxilia, deve auxiliar, à medida que a realidade vai se impondo no retorno do preço a níveis mais casados com a entrega operacional e o médio e longo prazo da operação, com investimentos, watts, DJI e por aí vai, parcerias e por aí vai. Lojas Renner, um caso ali parecido com a Guararapes, entrega um resultado melhor no que tange varejo de moda. Agora, mesmo assim, ainda próximo ali de 2019, mas não com aquela qualidade toda, a parte que pega mais ali justamente a parte da financeira, que apanha um pouco mais do que a mídia, no caso da Guararapes, a operação tem um bilhão de caixa líquida aí no terceiro trimestre, nenhum risco ali de insolvência, nada disso, e teve lucro durante o período, mesmo com um pouco mais de dificuldade operacional, precificação abaixo do pior período da pandemia, não acho que precisa de muito mais explicação do que isso. A Zemp, com a alavancagem um pouco mais puxada, mas ainda assim deve ter uma redução considerável agora para o final do ano, justamente pelo quarto trimestre, na entrega do quarto trimestre, que tende a ser mais positiva em caixa, tem aí o Mubadala querendo empurrar para uma expansão mais agressiva, que pode ser bem positivo para a operação, especialmente ele avançando, ele pensando em avançar em operações debilitadas no momento, que é o caso da Starbucks e Subway aqui no Brasil, a gente vai ver o que acontece, mas a operação tem feito um trabalho muito forte de ampliação de ecossistema digital, a possibilidade de expansão mais agressiva no Popais, que tem feito bastante sucesso aqui no Brasil, e agora também a abertura de, abertura não, mas expansão ali para novas marcas, a gente vai ver como é que roda. Veja a operação como muito interessante, redução ali, a disciplina de gastos, despesas operacionais muito positiva, especialmente quando a gente pensa custo de mercadoria vendida versus receita líquida, que vem reduzindo consistentemente. A Alpargatas também passou por um período mais pesado na operação por vários equívocos ali no que tange número de SKUs, número de tipos de sandália e por aí vai, estoque excessivamente grande, por aí vai agora passando por toda uma regularização que já tem refletido no terceiro trimestre positivamente na redução forte de estoque e melhoria na liquidez da operação. A mobile toda engatilhada, a gente teve agora aumento de posição toda engatilhada para aproveitar quando a gente tiver algum nível de liberação de nível de consumo. Enquanto isso, a operação tem ali fechado a torneira ali para queima de caixa, tem reduzido consideravelmente aquilo. Não temos aí problema de liquidez para pensar aí um período ainda até chegar naquele nível de qualidade operacional, mas a gente tem visto consistentemente o aumento das margens de contribuição, aumento do uso da mobile log, a parte de logística para entrega própria, e por aí vai, toda engatilhada para aproveitar um ótimo momento, uma vez que a gente tem algum nível de liberação de consumo aqui no Brasil. A queda de juros deve ajudar consideravelmente nisso, assim como o crescimento econômico que deu uma patinada agora com o IBCBR, mas deve ter uma continuidade para o ano de 2024. Serena a operação, tem mais dois investimentos ali mais agressivos, mais agressivos, continuando aí para ser feito, o Assuro A5 que está fechando e o Good Night One no Texas. A queda de juros pode abrir para maiores investimentos, sendo para maiores investimentos ou não, a gente tem aí a contratação de redução de alavancagem e qualidade operacional sem ter mais grandes gastos para contínuo crescimento, dado que a gente vai ter aí o fechamento dos últimos dois grandes investimentos ali, o que abre portas para justamente repensar como é que vai ser o daqui para frente, já com o compromisso da operação de redução de alavancagem e liberação de ganhos ali para os acionistas. Neo Grid, todo o foco nas partes mais rentáveis, a gente começa com CPD, Consumer Package Goods, lasanha congelada é o exemplo que eu gosto de usar, e isso daí deve trazer cada vez mais, agora cada vez menos substituição de receita, cada vez mais o crescimento da receita nas áreas que a gente está atacando, começando ali pelo CPD aqui no Brasil. Veja a operação como positiva, a gente deve ter justamente uma ideia de como os planos vão evoluindo à medida que vão evoluindo e cada vez menos com substituição de receita, que deve justamente dar a ideia de crescimento agora nas áreas mais rentáveis, que deve dar justamente uma maior qualidade operacional, muito provavelmente implicando em lucratividade. A Melnick, Operação de Construção Civil, para fechar aqui, que tem ali uma operação que vem trabalhando de acordo com o que foi colocado na IPO, que é a redução de operação por permuta e aumento da operação por cash, comprando terrenos com dinheiro, o que melhora as margens brutas e que a gente vai ver refletido com o passar do tempo. Ainda passando ali por um processo de redução de estoque, tinha bastante estoque antes do pré-IPO, e agora justamente continuando ali com o estoque, a gente tem uma redução contínua do estoque pronto, e o que a gente tem agora é estoque lançado, mas não pronto ainda, a operação vem queimando, queimou aí praticamente virtualmente tudo a entrega já do ano de 2023, o que faz com que a gente não tenha estoque pronto sem jogador frente naquele ano. O ano que vem também já bem encaminhado para isso, vejo a operação como bem positiva e o preço descontado. E dúvida! Dúvida estou sempre no Instagram, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a mensal bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e nos vemos amanhã cedo na abertura de mercado, e mais tarde na live de segunda, das 8 às 10 da noite, vale lembrar, semana que vem nós já temos, final de semana que vem nós temos ali o aquecimento para o quarto trimestre, porque o quarto trimestre começa justamente na semana seguinte. Então estamos aí, demos uma descansada em semana justamente para poder engatilhar aí, que nós já vamos entrar na temporada de balanço do quarto trimestre, e aí começa a ficar corrido o negócio aqui. Valeu galera, beijão!